E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz para ativar o Assistive Touch no seu iPhone. Estou aqui no iPhone 11 e lembrando que esse tutorial vai servir para qualquer iPhone aí. Eu acredito que do iOS 14 e iOS 15 vai dar certo tranquilamente. Então o que você vai fazer aqui? Você vai fazer aí é deixar o like que isso é muito importante para a gente. Deixa o like. Então olha só, você vai até ajustes, aqui você vai até a opção de acessibilidade. Agora você vai até a última opção e aqui vai ter atalho de acessibilidade. Opa, cliquei na opção errada. Atalho de acessibilidade. Aqui pessoal, você vai ter a opção aqui, olha só, Assistive Touch, tá? Assistive Touch. Você clica nessa opção, ativou e agora quando você dá três cliques rapidamente aqui no botão de liga-desliga, né? Deixa eu ir para a tela inicial. Olha só, três cliques rápidos, vai aparecer aqui o Assistive Touch. Olha só, tem aqui alguns atalhos. Acessar aqui a central de controle, né? Isso aqui facilita muito pessoal. Vamos dizer que você está em algum aplicativo aí para você não subir ali, para ter acesso à central de controle. Clicou aqui, clicou aqui, pronto. Clicou aqui, clicou em notificação, pronto, já vai ter acessado. Então isso é uma mão na roda, tá? Então, o que você tem mais aqui? Você pode fazer uma configuração aqui nesse Assistive Touch. Olha só, você volta. Agora você vai subir um pouquinho. Aqui em acessibilidade você vai ter a opção de toque. Aqui você vai ter as configurações do Assistive Touch. Clica aqui e aqui você pode personalizar esse menu. Você pode personalizar essas informações, esses atalhos que estão aqui, tá? Então você clica e você pode adicionar, por exemplo, algum recurso. Pode tirar, né? Por exemplo, pode adicionar, no caso aqui. E você tem diversas opções. Então esse foi o tutorial para desativar, né? Eu vou mostrar como é que desativa. Porque vai vir gente aí perguntando como é que desativa. É só você dar três cliques de novo. Olha só, tá aqui na tela, né? Três cliques rapidão aqui. Ele vai sumir. Olha só, sumiu. Não, não foi rápido. Tem que ser bem rápido. Olha, um, dois, três. Certo, sumiu. Pronto, já desativou, tá bom? É claro que lá nas configurações ele vai ficar ativo. Mas se você quiser desativar geral, pode ir lá nas configurações. O mesmo caminho e desativa lá. Se não, você só desativa sim. Quando quiser ativar, três cliques de novo, que ele vai aparecer aqui, tá bom? Então esse foi o tutorial de hoje.